Bem, sair de casa está virando uma aventura perigosa. Vejam este caso. Nesta segunda-feira à noite, bandidos armados assaltaram uma pizzaria que fica em Viamão na região metropolitana da capital. Na fuga, os criminosos roubaram um carro e sequestraram a dona do estabelecimento. Por volta das 10 horas da noite, bandidos armados invadiram essa pizzaria que fica no bairro Tarumã, em Viamão. Os criminosos roubaram um carro e ainda sequestraram a dona do estabelecimento. Conforme a brigada militar, a vítima foi liberada pouco tempo depois do assalto. A proprietária não ficou ferida. O carro e os criminosos ainda não foram localizados. É, não está nada fácil. Olha, muita gente pensa duas, no mínimo duas vezes antes de sair de casa, porque essas ocorrências têm virado rotina aqui no nosso estado.